Neste vídeo, eu quero conversar com você sobre a prática do habeas corpus. Eu montei um passo a passo, composto de cinco etapas, para te mostrar agora como que funciona, quais são os principais aspectos que você tem que prestar atenção, tem que monitorar, quando você estiver pensando num habeas corpus para fim de petração na justiça. Então eu te convido para que você me acompanhe nesses cinco passos fundamentais para bem estruturar a tua petição inicial e, acima de tudo, não cometer equívocos daqueles mais graves na hora de levar um habeas corpus à justiça. Vamos lá? O passo número um é o seguinte, identifique o ato coator. Repetindo, identifique o ato coator. Tudo, absolutamente tudo que envolve o habeas corpus orbita ao redor do ato coator. O raciocínio, a reflexão mais importante que nós temos que ter a respeito do habeas corpus é primeiro, acima de qualquer outra situação, identificarmos o ato coator. Deixa eu te dar um exemplo. Um auto de prisão em flagrante que não tenha sido assinado. Um auto de prisão em flagrante que não tenha sido feito pela autoridade competente. Ou uma decisão judicial na justiça criminal sem assinatura. Talvez uma decisão na justiça sem a fundamentação adequada para embasar uma prisão. Já pensou você em uma ordem de prisão preventiva expedida por juízes competentes, mas sem a fundamentação exigida pelo Código do Processo Penal? Esses são alguns exemplos de possíveis atos coatores. E por que é importante você identificar o ato coator como o primeiro passo no habeas corpus? Porque é a partir do ato coator e somente a partir dessa identificação que nós conseguimos dar os passos subsequentes. Então esse é o passo número 1, a identificação do ato coator. O passo número 2 é a verificação do cabimento do habeas corpus. A gente tem que saber se é cabível, se é viável a utilização do habeas corpus para o problema, para o caso concreto que a gente tem que resolver. Se você tem alguma dúvida sobre o cabimento do habeas corpus, eu te indico que você assista o vídeo número 1 da nossa playlist. Esse vídeo trabalha tanto a regra constitucional de cabimento do habeas corpus como a exceção constitucional a esse cabimento desse instrumento de garantia fundamental. Mas nesse momento eu posso te resumir da seguinte maneira. habeas corpus tutela a liberdade de locomoção. Se você tiver um problema concreto, já identificado um ato coator e você estiver com esse problema para resolver através de uma limitação, em razão de uma limitação ao direito de uma pessoa ir e vir e também de permanecer, certamente você pode estar diante de uma possibilidade apta à impetração de o habeas corpus. Então o segundo passo, em poucas palavras, é identifique o cabimento sempre analisando se é ou não o caso de cerceamento à liberdade de locomoção. No terceiro passo, a minha dica para você, a minha sugestão, o meu conselho é identifique a autoridade impetrada. Identifique a impetrada. Quem é a pessoa que está praticando o ato coator? Então note que a gente começa a ter uma relação direta com o passo número 1, aquele primordial e essencial. O passo número 1 era o ato coator. Agora eu quero que você identifique, a partir do ato coator, quem é a persona que pratica esse ato. É uma autoridade pública? É um particular? Lembrando que nos dois casos é possível a impetração de habeas corpus, desde que esteja havendo um cerceamento ao direito de locomoção de alguém. Então identifique a impetrada. Como que você faz essa identificação a partir da lógica, a partir da análise de quem pratica o ato coator. Então os passos 1 e 3 estão intimamente conectados. E o passo número 4 é o seguinte. Identifique a competência. Primeiro você identificou o ato. Depois você identificou o cabimento do habeas corpus. Num terceiro momento você identificou quem praticou o ato ou quem praticará o ato. Afinal de contas nós também temos a possibilidade do HC preventivo. E neste quarto ato, neste quarto passo, você identifica a competência jurisdicional. Ou seja, quem vai julgar esse habeas corpus. E como que funciona a lógica a partir de agora? Você vai identificar a competência a partir da impetrada. Então os passos 4 e 3 estão também intimamente conectados. A gente só consegue identificar a competência por um habeas corpus a partir do momento que a gente olha para a persona que praticou o ato ou que vai praticar o ato de acessamento de limitação ao direito de ir e vir ou de alguém. Deixa eu te dar alguns exemplos. Se por acaso o ato com ator é praticado por uma delegada da polícia civil, de acordo com as regras de divisão de competência no nosso sistema de justiça, o juiz ou competente para analisar o habeas corpus será o juiz de direito de primeira instância ou primeiro grau. Se por acaso for um ato praticado por um delegado da polícia federal, a competência muda, embora ainda estejamos na primeira instância, passamos a direcionar o nosso habeas corpus para a justiça federal. Pode ser que o ato seja praticado por um juiz federal. Nesse caso, pelas regras de competência, a distribuição do nosso habeas corpus não vai mais para a primeira instância. O nosso habeas corpus será distribuído para um tribunal regional federal respectivo daquele magistrado. A mesma coisa se for uma procuradora da república. A competência para análise e julgamento do habeas corpus será do tribunal regional federal respectivo. Isso sem falar em todas aquelas possibilidades de competência do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, em linhas gerais, a gente tem toda uma complexidade de identificação da competência. Mas, acima de tudo, nós só identificaremos a competência, que é o esse passo número 4, a partir da prévia identificação da autoridade impetrada. E o quinto e último passo é a verificação das provas disponíveis. Nós também temos um vídeo aqui no canal, na nossa playlist sobre habeas corpus, evidenciando que o habeas corpus, por ser esse processo de rito extremamente diferente, extremamente rápido, célebre, também chamado de rito sumaríssimo, nós dissemos em outro vídeo e repetimos agora que no habeas corpus não existe a chamada dilação probatória. Não dá para você pedir prova testemunhal, a produção de prova testemunhal no HC. Também não dá para você pedir uma produção de prova testemunhal pericial dentro de um processo de habeas corpus. Você pode, sim, anexar com a inicial o documento e a prova que você bem entender, desde que sejam provas e documentos pré-constituídos, ou seja, eles já existam, você já tem a disponibilidade deles quando você vai a protocolar inicial. Em um resumo, esses cinco passos são os seguintes. Identifique as provas disponíveis e, acima de tudo, anexe todas elas juntamente com a petição inicial, porque, por causa do rito sumaríssimo, você não terá chance de ampliar a produção probatória durante o processo. Você precisa juntar tudo o que você tem de documentos com a petição inicial. Pois bem, mas e se você não tem todas as provas a seu alcance? Você precisa de prova pericial e você precisa de prova testemunhal. Então, neste caso, o habeas corpus não é a ação mais adequada para você. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo e, acima de tudo, produtivo para você. Nos vemos numa próxima oportunidade. Abraço!